Nós somos a pátria guarda, fiéis soldados, por ela amados. Nas cores de nossas guardas, que brilha a glória, cuja vitória. Em nosso valor se encerra, toda a esperança que o povo alcança. Manda altiva, fora dela, que brilha a glória, cuja vitória. A paz que ele é o nosso encontro, a guerra só nos causa dor. Porém se a pátria, mas é o último dia, já dá um caminho que o povo alcança. Muita Educacional Azevedo Júlio Dantes. Uma salva de palmas para José Júlio Dantes. Azevedo Júlio Dantes. O canso do nosso amigo Cricar. Quando bebês nos ameça consciência. Nós que brinca no canso. Joga a coordenação da professora Soraya. Jardim. A paz do Deus e a defesa da vida. Esse é o clima do jardim. Esse é o clima do jardim. O Brasil está localizado Com a vida da rua E a vida da rua E a paz com a vida E a paz com a vida da rua E a vida da rua E a gente pode ter o primeiro socorro E a vida do seu trânsito Olha a coleção do trânsito Quantas coleções, né? Sonora e sete, sete Primeiro ano, origem dos meios de transporte, esse é o tema principal do sítio do Cássio Lázaro e do Júlio Bão. Clássico em cidadania, distribuído em seis pilotões. Segundo ano, veja a sinalização, isso foi o que eles aprenderam durante todo o ano. É muito importante a participação da família, e lembrando que é a formação para a cidadania na criança. E por se tratar de brincadeiras em família, os alunos do quinto ano, traz para a avenida a comida dos três pés. Que é uma brincadeira clássica, a comida dos três pés, os pés dos parceiros são amarrados, o que obriga a coordenação à corrida, tornando a brincadeira divertida e desafiadora. Além de ser uma ótima oportunidade de trabalhar a habilidade motora e básica. O objetivo é trabalhar a capacidade de locomover em duplas, coordenando e passando para o companheiro. Estimular a sociedade e a parceria através da sintonia exigida para o bem e o bom desempenho das duplas. A nossa banda, que está tocando hoje aqui, é a banda de São Corra, Maria Inês Costa. Fã mim, eu ensino o fundamental, Maria Inês de Castanhal. E nós agradecemos a participação deles aqui. Por favor, quem puder aplaudir, aplauda a nossa banda. A turma do quinto ano também vem representando o Cabo de Guerra. O Cabo de Guerra não tem um local ou um ano específico. Ele comprova a sua exata origem. Tudo leva a crer que o X-Cort tenha aparecido através das cerimônias e cultos antigos que eram realizados pelos povos egípcios há mais de 4 mil anos. O objetivo do jogo é puxar um grupo retonente, fazendo com que o grupo da linha central, com sua marca de 4 metros de trato. Outra forma de vencer é a disputa em conseguir fazer o contonente cometer uma cauta. A turma do sábio, este jogo tradicional, era muito importante para o país da comunidade. Normalmente, a partir do século XVI, que vive em Parcal, o jogo é ancestral, em tanto quanto ligado às atividades agrícolas. O sábio e os primórdios eram de farrafinheira, onde se guardava e transportavam cereais. No Brasil, este jogo tradicional é muito importante e muito antigo. O objetivo é ter uma determinada distância... E aí Música E aí Obrigado.